Fala minha família do Basquete Talks, bom aqui com vocês, tudo na paz. Esse aqui é mais um corte especial dos conteúdinhos dessa semana, pra vocês curtirem e aproveitarem. Então deixa o like, curte, comenta e compartilha o vídeo. Não esqueça de se inscrever também. E é isso minha família, vem pro corte. Eu ia falar em relação ao que a gente tava falando de defesa e ataque. Tudo melhorou na liga. A gente tava até falando sobre o comissário, né, e como ele moderniza as paradas, quebra esse conservadorismo. Isso é muito importante. E isso também vem da evolução do jogo. Que é, cara, a gente tem um jogo muito mais corrido, muito mais plástico, muito mais explosivo. Eu acho que as defesas também melhoraram, tá ligado? A gente tem maior quantidade de jogadores, por exemplo, que protegem o garrafal muito bem, protegem o aro muito bem. Você tem mais jogadores que defendem o garrafal melhor? Na mesma época, sim. Eu acho que sim. Tem anos 90? Calma, aquilo era uma necessidade. Hoje em dia, uma necessidade pelo jogo ser... Para de fazer essa cara, mano. Não, tô muito assustado, pô. Ué, não quer voz, não quer. Não, não, não. É que assim, eu acho que o ponto do Canop é o seguinte. Hoje a gente tem mais jogadores, eles não são melhores. Os jogadores antigamente podem ser melhores que os produtores de aro. Só que eles têm mais quantidade. A gente tem mais produtores de aro. Aqui a época era menos, só que eles eram melhores. Isso. Agora a gente tem mais, só que eles são piores. Acho que mais ou menos... Não, piores não. Eles são bons também. É, não são piores também não. Só que são um pouco piores. Porque, pô, assim, se compararmos com os pivôs de antigamente... Não é, mas é porque era muito pequeno. Enfim, a gente pegar o... O Chet e o Embaniamma, que são liderão da Liga em Toco, tá ligado? Não compara com quem deram em Toco naquela época. Pega o Dennis Rodman, o Ben Wallace e o... Mas entendi. A gente tem. O Embaniamma, Chet, Yannis, Embiid, Miles Turner, Jaron Jackson Jr. São vários produtores de ar. Aí, defesa de perímetro. A gente não tem, pô, exímios. Tem, pô, o Marcos Smart, tem o Dylan Brown, tem... Joe Holliday. Joe Holliday. O próprio Ano Novo também. O Terry White também, o Ano Novo. Enfim, é... Da mesma forma que a gente tem jogadores cada vez aumentando o arsenal ofensivo. Então, tipo assim, tem uma hora que a defesa, ela vai... Ela acaba ficando menor do que o ataque, justamente por conta do show da parada, do que é o entretenimento basquete. Tá ligado? Porque você chega... Obviamente, a gente vai ter um volume muito maior de bola de 3 e dunk do que bloco e roubo de bola. Entendeu? Isso não significa que a defesa piorou. Significa que o ataque, ele tá mais à frente, tá ligado? A liga prioriza o ataque, tá ligado? Exato. Tipo, vai priorizar o show dessa parada. O Bobovic falou isso também, como é perguntado sobre isso, tá ligado? É, o ataque eu também. Ele falou que a liga, hoje em dia, ela é moldada pra gente ver o espetáculo que acontece no enquadro, tá ligado? A liga é moldada pra ver um cara fazer 60 pontos. É moldada pra ver uns caras, tipo assim, tendo uma pontuação absurda, tá ligado? O Luca, antes de entrar na liga, ele falou isso. Só que o americano ficou mordido. Que pontuar na NBA era mais fácil que pontuar... Não, quando eles moram na NBA. Que era mais fácil pontuar na NBA do que pontuar na Europa. E realmente é por conta disso, tá ligado? Sim. Eu acho que você, falando do pessoal dos defensores, eu acho que realmente hoje a gente tem mais jogadores defensivos e conseguem ter mais papéis defensivos que antigamente. Só que os defensores de antigamente eram melhores, eu concordo, 5%. Um Jordan, que era 5 vezes, foi 4 vezes defensor do ano. A gente não tem essa hegemonia de um cara assim, tá ligado? Porque a gente é muito dividido. A gente tem o Gobert, tem o tipo OJ, tem o Marcos Smart, tem o Joe Holder, que outros caras podem ser defensores do ano também. E aí eu acho que a gente tem essa variedade onde as defesas são mais inteligentes. Eu acho que, no geral, as defesas de time são melhores, tá ligado? Tem menos intensidade, e aí eu acho que é o ponto da regra. E aí a regra é mudada pra ter essa menos intensidade, até pra coibir menos faltas, menos violência, menos agressividade, tá ligado? A gente quer começar a falar de critério do que é falta, do que é... Não, não, não. Não é esse mérito de arbitragem errada, não. Mas a regra é feita, tipo assim, o chute 3, tá ligado? Antigamente você não tinha que se preocupar com o cara botar o pé ali embaixo, tá ligado? Tanto que a gente viu o Kawai ser machucando por isso, o outro Jaluri se machucando por isso. E aí você começou a botar essa regra, que é a zona de pouso ali do armistador, que protege o armistador, tá ligado? Mas eu acho que é justo. É, então aí você vai tendo essas mudanças de regra que protegem o espetáculo, o que é que difere da Europa, que não tem alguma dessas regras, tá ligado? Você não tem 3 segundos no garrafão, tá ligado? Que é uma parada que é totalmente pra você, que é o cara que vai infiltrar e vai dancar lá dentro, tá ligado? Na Europa não tem isso. Mas pegando essa visão do Luka, vai muito além também da defesa. O basculte europeu prioriza coletivo. Ninguém prioriza o indivíduo. O indivíduo, é isso, um contra um. Então assim, o Popovic falar isso, um cara que viveu sempre no sistema do Spurs, também nunca foi de escolher um cara só. Sempre foi, tipo, o time. Sempre foi a essência do São Antônio. Então... Era um puta time defensivo também, sempre focou na defesa. Então... Cara, é se acostumar... Normalizar isso. Quer dizer, a NBA já vem de um tempo que isso acontece. Só que... Isso é uma parada que eu nunca esqueço. Quando a gente viu o James Harden no Houston, voando, fazendo aquela sequência de pontos, destruindo, o Kobe veio com um discurso e falou exatamente isso. Óbvio, mérito do cara, tá pontuando muito. É absurdo. Só que esse modelo de jogo não vence campeonato. Entendeu? Não adianta você ter esse um cara, um Luca, fazendo 50 pontos, 4, 5 jogos seguidos, 70 pontos. Não vai ganhar o campeonato. O que ganha é time. Não, sim, é o coelo fraco do Dado. Sim, sim. Não dá pra depender só um pouco mais pelo. Mas é o coletivo. Tem que ser o coletivo. Então é... Tipo, é maneiro ver os caras pontuando, quebrando esses recordes, coisas que a gente acha... Não, acha não. Não é intocável. Óbvio que não. Não. Normalizando isso. Mas é improvável. É, é improvável. Mas tem cada vez mais se tornado realidade, porque, mano, eu juro, achei que ele ia bater os 81 do Kobe, pô. É, também. Eu liguei assim, joguei lá no grupo dos membros. Ei, Luca vem pra 80. Papo jato, mano. E não foi uma loucura, pô. Não foi uma loucura, tá ligado? Porque ainda faltava uns 3 minutos, tá ligado? É, mano. Até mais. Mano, tava, não, começando o quarto. É, tá começando também. O Atlanta mudou a estrutura da defesa. Aí, enfim, deu os 73. Sim, se o Atlanta, mas se o Janty Mano não tivesse virado o Michael Jordan em 4 minutos de jogo ali, o Luca teria feito 80 e poucos ali. Com certeza. Só que o Janty Mano ele bacou muito bem. E é foda, né, mano? Só que eu acho que é essa questão mesmo. A Fê até comentou aqui que não sei se essa questão de arbitragem dá falta pra qualquer toquezinho influencia. E eu acho que influencia justamente nesse ponto, né, mano? Porque você, é... Você dá mais chances do cara estar pontuando, tá ligado? O Embiid, por exemplo, seus 35 pontos de média, se eu não me engano, acho que 10 pontos vem de lance livre, tá ligado? O Yokes também, no jogo contra o Golden State reclamou pra cacete, tá ligado? Ah, cara, olha só. Não, de novo, calma. Eu não tô entrando o mérito de arbitragem ser... Não, vai além da arbitragem. Agora vamos começar a falar de torcida, que tem uma galera que foi reclamando. Mas o Lakers foi 40 vezes pro lance livre. Caramba, mano. Pega o cenário. Golden State, Lakers. Irmão, a gente tem o Anthony Davis que tá deitando. Você realmente acha que a gente não vai priorizar atacar o garrafão e ir pro lance livre? Então, assim, tem um pessoal também que fica com... Eu não entendo esse discurso. Cara, sério, parado. Foi a mesma coisa contra o Denger. Qual a parada do Golden State? O Golden State não tem uma defesa física, o Golden State não tem uma defesa que vai aguentar o LeBron, o Anthony Davis, o Jokic, tá ligado? É, foi a mesma coisa, tem um Golden State contra os jogadores que são mais físicos e jogam pra jogar na maneira física, vai sofrer com o lance livre, tá ligado? Não adianta falar de arbitragem, de roubada não, porque, mano, o Golden State, ainda mais o Golden State porque, mano, não tem um pivote que vai aguentar o Jokic, não tem um pivote que vai aguentar o Anthony Davis, o Andrew Wiggins não aguenta o LeBron, tá ligado? Nem o Vanderbilt ele aguenta, tá ligado? Isso com o Dremon Green descendo o braço. É, é verdade, tem o Dremon Green, tá ligado? Só que o Dremon Green mesmo sendo pra cantar sozinho, né? Aí eu acho que, a questão antes, eu acho que influencia, eu acho que influencia porque é justamente isso, você consegue botar os jogadores em mais posições para pontuar, que é o lance livre, tá ligado? O Rathen, nessa época, porra, uma das grandes reclamações porque tá acabando muita falta e hoje em dia a gente tem uma falta técnica pra quem quer flopar muito, né? Flopou, tomou aqui, ó, até que flopou. É, a maneira excessiva que eles falam, o movimento teatral que eles dizem. Que é o Oscar, pô, achando que é o Kobe, pô. Então, mesmo que a gente tem a regra, a regra realmente vai mudando pra gerar o espetáculo. A gente tem despontuações absurdas, tá ligado? E nem precisa achar que a defesa é ruim. Sim. Aí, 111 pessoas na live, tá ligado? 10 milhas, satisfação máxima. Deixa o like. Vem cá, o Lom vai levantar aqui só pra... Ajustar a câmera. Eu vou. Vem que esperto. Só que eu vou fazer sem tampa. Não, e detalhe, o canal que tem a tatuagem do Kobe é o Mama Metality. Cadê o Mama Metality? Sabe que... Você tá ligado nessa, né? Da bola, que não foi na cara dele, né? Foi. Não foi. Tem um ângulo de cima. Tem uma outra imagem que é, tipo, pro lado. Não é. E aí, curtiram, rapaziada? Sei que vocês gostaram, que é o momento que vocês gostam da treta, do caos, da polêmica. Então, é tudo isso que a gente veio oferecer pra vocês e muito mais. Se vocês gostaram desse corte, não deixem de conferir o vídeo inteiro. Tá logo aí embaixo o link pra vocês conferirem. E também não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Valeu, minha família. Beijo pra vocês. E aí, vocês gostaram da.